E aí pessoal, beleza? M1 e M2. E hoje a gente tem um vídeo muito legal de Pokémon. Nós vamos começar a ensinar vocês a como jogar Pokémon. Esse vídeo vai ensinar não só para quem já joga, a melhorar as suas técnicas para jogar Pokémon, como para quem não entende nada de Pokémon. Então esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que a gente vai fazer. E o que é legal a gente vai usar para o primeiro vídeo este kit treinador Sol e Lua. Por que a gente vai usar ele? Porque ele já tem os marcadores certinhos, já tem as regras já atualizadas. Vem com o número de cartas também reduzido que ajuda a você entender um pouco a mecânica do jogo. Mas isso não muda nada em termos de jogo do Pokémon. Facilita, mas o geral vai ser sempre a mesma coisa. Isso. E é o que a gente vai ensinar aqui. Neste vídeo não vai ter GX, então se você está querendo, ah, eu quero jogar com GX. Calma, vai ter outros vídeos que vão ensinar você a trabalhar com GX. Este daqui vai ensinar você a primeiro jogar com as cartas normais, como funciona, aonde olhar os pontos de ataque, como fazer marcador, quando ele está envenenado e muitas outras coisas. Como montar um deck mais inicial, que tenha fluidez. Sim, ou você pode até usar um deck básico como este aqui, ou outros decks que já são feitos do Sol e Lua. Você compra ele e joga com ele, mas você precisa saber as regras principais, o que é mais importante no Pokémon. Que é o passo a passo, onde posiciona as cartas, como fazer e tudo mais. Sim, então a gente vai mostrar o que vem nesse kit treinador e já mostrar para vocês como é o jogar aí, um passo a passo bem legal, para quem não conhece, conhecer e gostar muito desse jogo. Então vamos lá começar esse jogo Pokémon. Bom pessoal, este daqui é o nosso kit treinador que nós vamos abrir para ensinar vocês a jogar Pokémon. Ele é muito bom para quem está começando, porque ele vem com um deck já montadinho, 30 cartas para um lado e 30 cartas para o outro. Ou seja, dois jogadores podem jogar e aprender a jogar. Você pode jogar com o seu irmão, com a sua irmã, com a sua mãe, com o seu primo, com o seu amigo da escola. O que vem aqui? Vem uma moeda super legal. Olha aqui a moeda, vou mostrar para vocês que bonita. É uma moeda de caro coroa. Aqui é muito útil em Pokémon. Muito útil, porque você vai precisar. Aqui vem os dois decks, que eu já vou mostrar para vocês. A cartinha para você abrir online. E vem os marcadores, que nós vamos também já mostrar para vocês. Está vendo aqui? Marcadorzinhos. Tá? Esse playmatch, que é o que a gente vai usar para jogar. Dois manuaizinhos. O que é um playmatch, M1? O playmatch é o seu guia, é o seu tapete. É o campo de batalha. Campo de batalha, exatamente. É onde você vai colocar as suas cartas, tá bom? Então, ele ajuda você, inclusive, a se orientar quais passo a passo você tem que fazer. Que são os guiazinhos que a gente vai deixar de lado, porque nós vamos ensinar para vocês. Então, não precisa do guiazinho. Tá? Então, aqui. E o legal é que ele vem com uma caixinha para você guardar depois. Olha aqui, que bonitinho. Você guardar depois do seu deck. Porque eles funcionam 30 e 30 cartas, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. Vem 30 e 30 cartas nessa coleção, tá vendo? Mas, você pode também jogar tudo junto, tá? Aí, seria uma pessoa só jogando. E aí, você monta a caixinha aqui e fica bem legalzinho para você guardar o deck inicial seu. Que é esse kit treinador sol e lua. Tá? Então, aqui a caixinha, você vai poder guardar ele. Pode guardar ali. Moedinha a gente vai usar. A gente já fala sobre esses dois. Coloca ali do lado que eu vou abrir o playmatch, que é a nossa arena. Onde vão ser duelados hoje eu contra o M2. Bom, gente. Esse daqui é o nosso playmatch. Tapetinho aqui. Que é a nossa batalha, tá vendo? Tem um lado para um jogador. E tem ali o lado do segundo jogador. Tá? Então, como que vai funcionar? Você vai ter as suas cartas. Tá? Você tem... Cada baralho vai ter uma quantidade de cartas. Pré-determinadas. Que a gente vai explicar aos pouquinhos, conforme vai jogando. E você vai ter que saber alguns pontos da carta. Primeiro ponto é você reconhecer o que tem escrito na carta. Este daqui, por exemplo, é o raio-chu de Alola. Ele é um Pokémon. Então, você sabe aqui que ele é um bichinho de ataque. Aqui em cima, você pode ver que tem a vida. Que é esse PS aqui do cantinho. Ponto de saúde. Que é o ponto de saúde. Exatamente. Você tem, do lado, qual é o elemento que ele é. Ele é amarelinho, com uma carta toda amarela. E ele é de raio. Mostra aqui o símbolo de raio. Tá vendo? Outra coisa legal daqui de cima, é que mostra qual é o estágio deste Pokémon. Tá vendo aqui? Tá mostrando o estágio 1. E tem a fotinho do Pikachu embaixo. O que significa? Este Pokémon só vai entrar em batalha se você tiver o estágio do Pikachu. Mas a gente vai explicar isso com mais detalhe e mais pra frente. Aqui são os ataques do seu Pokémon. Esses ataques, essa área aqui, toda essa área são os ataques. Tá bom? E aqui embaixo, a gente não vai falar nada por enquanto, a não ser o recuo. Que é essa bolinha aqui. Tá? Por quê? Porque aqui tem fraqueza e outras coisas que a gente vai deixar pra um segundo vídeo. Quando a gente estiver falando mais detalhes, mais coisas sobre o Pokémon. Tá? O que vocês precisam saber é identificar os pontos básicos da carta. Então, vamos começar com uma carta básica. Que é o Pikachu. Aqui a gente tem o Pikachu. Estão vendo que é básico. Esta é a carta básica de qualquer Pokémon. Está escrito básico. Ele é um Pokémon simples. Você vai poder jogar com ele sem nenhum pré-requisito. Tá bom? Então, ele tem a vida aqui, que a gente já ensinou. Tem aqui os ataques dele. Que você vê aqui, ó. Esses são os números que ele ataca. E aqui o que você vai precisar usar. Tá? Essas bolinhas laterais, né? São o quanto de energia você vai ter que dar pra aquele Pokémon. Pra ele efetuar um certo ataque, né? Isso. A bolinha branca é qualquer tipo de energia. E a bolinha amarela, que é a de raio, como vocês já viram. Tá? Sabendo disso, a gente tem aqui o nosso baralhinho. Eu tenho aqui o meu. Tá vendo? O M2 tem o dele. Ali, ó. Tá ali do outro lado. São baralhos diferentes. Tá? Cada um tem a sua quantidade de carta. Meu baralho, ele vai ter energias. Tá? Diversos tipos de energias. Que eu vou usar pros meus Pokémons. Então, eu não vou colocar, por exemplo, Para o Pikachu, uma energia de planta, que é a verdinha. Porque ele não tem, ó. Nenhuma energia de planta. Se eu não tenho Pokémon que usa aquela energia, Não faz sentido colocar uma energia de planta ou do elemento que ele não usa. Tá? Isso. A energia é essa carta aqui, pessoal. Eu vou mostrar pra eles aqui a energia, só um minutinho que eu tô tirando, pra ver. Ó. No meu baralho tem tudo isso de energia. Tá? Energias de raio, tem tudo isso. E tem energias psíquicas, que são essas roxinhas. Nossa, M1, mas precisa de tudo isso de energia? Você vai precisar. Por quê? Se você não tiver energia, você não vai conseguir atacar. Você não vai conseguir fazer praticamente nada no jogo. Então, essas cartas são muito importantes pra você ter no seu baralho. Você precisa ter, né? A gente até brinca que quando a gente abre os boosters, vem muita carta de energia. Mas elas são muito importantes pra você poder jogar com o seu Pokémon. Além disso, eu tenho algumas cartas aqui super legais pra mostrar pra vocês, que são treinadores. O que que são essas cartas? São itens, como tá escrito aqui, olha. Essas são cartas diferentes, não são Pokémons. Vou mostrar bem pertinho da câmera pra vocês verem. Tá vendo? Você tem aqui escrito treinador. E o treinador, qual é o tipo de treinador? Ele é um item. Aqui em cima você vê que ele é um item. Tá? Então, esta carta, ela vai fazer alguma coisa com o Pokémon, com o seu adversário, ou com o seu baralho mesmo. Neste caso, esta carta aqui chama Poção, e ela cura 30 pontos do seu Pokémon machucado. Você não vai usar energia pra essa carta. Você pode usar quantos itens, igual aqui tá escrito, você quiser na sua vez de jogar. Tá? Então, eu tenho aqui vários itens. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem o Pokébola, aqui, e tem o de cura. Tá? Além disso, eu tenho aqui duas cartas de apoiadores. As pessoas geralmente não usam apoiadores muito, nem dão muito valor pro apoiador. Mas o apoiador, ele é o seu melhor amigo no baralho. Por quê? Tá vendo aqui escrito apoiador? É também um treinador. Uma carta treinador, mas apoiador. Tá? Por quê? Essa carta vai permitir que você compre três cartas. Ou seja, você vai comprar, além da sua carta da rodada, mais três cartas. E isso vai te dar mais energia, mais carta de item, ou mais Pokémons. Tá? Então, você aprendendo a identificar as cartas, é o primeiro passo pra você conseguir jogar bem. E eu tenho todos esses Pokémons aqui, como vocês podem ver. Tá vendo? Eu tenho até um Pokémon de planta, como eu falei. Porém, olha só. Que interessante. Esse Pokémon de planta não usa nenhuma energia de planta para jogar com ele. Então, eu posso colocar o meu baralho com Pokémon de planta, Pokémon de água, Pokémon de fogo. Desde que eu tenha uma coerência no meu baralho de Pokémons. Eles têm que conversar. As energias têm que conversar. Você não deve colocar mais do que dois tipos de energia no seu baralho. Porque você vai ter muita energia variada pra você conseguir soltar os poderes. Então, a gente não usa. A gente usa, no máximo, duas energias. Duas cores de energias. No caso, eu estou usando a psíquica e a elétrica. Tá bom? Além disso, nós temos mais uma carta de treinador que nós não estamos usando neste baralho dessa vez. Ela não vem nesse baralho. Ela não vem nesse baralho. Mas é uma carta que vale a pena a gente comentar, né? Sim. E é uma carta do Sol e Lua Ultra Prisma. Que é a coleção mais recente que foi lançada. Isso. Se você não viu o nosso vídeo, dá uma olhadinha. Nós abrimos caixas aqui no canal. Dá uma olhadinha do que pode vir. E essa carta, o diferencial dela é que ela é um estádio. E esse estádio é uma carta que você ganha algumas habilidades ou faz algum tipo de ação que dá um benefício ou dá uma perda pro seu oponente. No caso, essa carta chama Monte Coronete. E ela faz uma vez durante sua vez jogar. De cada jogador, no caso, né? Você é o oponente e você. Você pode colocar duas cartas de energia de metal. Que é esse simbolozinho aqui bem pequenininho. Tá? Que é aquela carta cinza de energia. Da própria pilha de descarte e na sua própria mão. Então, o que você vai fazer? Todas as cartas que você já utilizou, você pode escolher duas de metal e colocar de volta no seu baralho. Tá? É muito legal, mas a gente não vai usar ela hoje. Agora que vocês sabem identificar as cartas Pokémon. Aqui nós vamos jogar com 30 cartas, né? E M2, eu vou estar com o meu bolinho aqui de 30 cartas. O M2 está embaralhando a dele com um bolinho de 30 cartas. Vou embaralhar aqui também. E a gente vai começar a jogar. Qual que é a proporção de cartas legais pra você ter no seu baralho? Aqui, eles sugerem o seguinte. São 30 cartas. A gente tem 5 treinadores. Cartas de treinador, tá? Nós temos 13 cartas de energia, ok? E 12 cartas de Pokémon. Dentre Pokémons básicos e de outros estágios, que são as evoluções, tá? Então, é mais ou menos esta proporção que você vai utilizar. Mas tem que ter, no total, 30 cartas. No caso, pessoal, desse baralho inicial que nós estamos ensinando. Porque pra jogar Pokémon em torneios, ou até mesmo... Ou até contra qualquer... Ou contra adversários, amigos, etc. Que já saibam jogar. Você vai jogar com 60 cartas. Que é um segundo vídeo que a gente vai fazer. Aí a gente vai explicar mais algumas regrinhas pra vocês. Pronto, gente. Embaralei bem, acho que, as cartas aqui. Espero que tenha embaralhado bem. Tá? Aí eu vou deixar as minhas cartas aqui do ladinho pra mostrar o playmatch. Que é este tapetinho que eu chamo aqui. O que você vai utilizar? No cantinho, você tem aqui baralho. Que é onde vai ficar a sua pilha de baralho. E a gente vai deixar o nosso baralho de virado de cabeça pra baixo. Ali. Embaralhado, tá, gente? Embaixo dele, chama pilha de descarte. O que a pilha de descarte é? Toda carta que você usa de item. Pokémon que foi abatido em batalha. Que perdeu todos os pontos de vida dele. Vai vir pra cá. Todas as cartas, energia, tudo que você utiliza. E ela é derrotada. Vai vir pra cá. Então aqui é tipo uma lixeira. Um lugar onde você deixa lá as suas cartas. Você tem o seu banco. Que é essa área aqui embaixo. Tá? Que o banco, ele serve pra você colocar os seus pokémons que não estão atacando. São pokémons que você vai evoluindo. Pokémons que você vai preparando. Então essa é a área do banco. É a sua reserva, né? Isso. É a sua reserva. Aqui no cantinho esquerdo, você tem cartas de prêmios. As cartas de prêmios são um presente quando você consegue derrotar um pokémon adversário. Então você vai pegar uma carta de prêmio pra cada pokémon adversário que você derrota. Ok? E aqui é onde vai ficar o seu pokémon que está atacando. Que está batalhando. Tanto que você pode ver que aparece até um ginásio, né? E no fundo parece um desenho do ginásio. Como que funciona o pokémon? No jogo do pokémon. Primeira coisa. Como que ganha? Ganha quem? Derrotar todos os pokémons adversários. Tanto daqui ativo, como do banco adversário. Se o seu oponente não tiver mais nenhum pokémon, você ganha. Segundo modo de ganhar. Quando todas as cartas de prêmios que estão aqui do lado esquerdo acabarem. Você conseguiu pegar todas as suas cartas de prêmios. Se derrotou 3, 6 pokémons. Independente de quanto vocês estão jogando. Todas as cartas de prêmios que estiverem aqui. Se você conseguiu pegar todas elas, o jogo acabou e você venceu. Terceira coisa que você ganha o jogo. Se o seu adversário acabar com todo o baralho dele. Todo o baralho dele daqui se esgotar. Aí você ganha também. Essas são as 3 modalidades para se ganhar o jogo do pokémon. Então vamos começar. Primeiro passo para começar a partida. Tendo tudo embaralhado, vamos tirar. Cadê a moedinha? Eu vou jogar. Você escolhe qual? Cara ou coroa? Cara. Cara? Cara é onde tem o bichinho. Eu fico com a coroa. Eu jogo pra cima. Cai o cara. Quem ganhou escolhe se ele começa. Se eu começo. Ou se o seu adversário começa. Eu vou deixar o M1 começar. Então eu vou começar. Deixo a moedinha de lado. Eu vou começar. O que eu faço? Eu pego uma, duas, três cartinhas para colocar aqui. O seu adversário pode fazer isso também. Porque isso é uma primeira rodada. É um antes de começar na verdade. É uma preparação do campo. É uma preparação do campo. Então eu tenho três cartinhas aqui dos meus prêmios. Se for um baralho de 60. São seis cartinhas. Isso mesmo. Mas aqui a gente está jogando com 30. São três. Três cartinhas. E pego na minha mão sete cartas Pokémon. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete cartas. Vou deixar meu baralhinho virado ali para baixo. E vamos ver o que eu tirei. Eu olho aqui minhas cartas. E olha só. Eu tirei duas energias. Ok? E um monte de Pokémon aqui. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa. Escolher qual vai ser meu Pokémon atacante. Eu tenho aqui o Sparrow, o Pikachu. Eu vou escolher o Pikachu. Ele vai ser meu Pokémon atacante. Só que você não põe ele virado para cima. Tá bom? Você põe ele virado para baixo. Para ser uma surpresa para o adversário não saber qual é o Pokémon que você escolheu. Agora, o seu adversário também escolhe um Pokémon da mão dele. Mas o que acontece, M1, se eu não tiver nenhum Pokémon básico na minha mão aqui? Eu tirei só Pokémons tipo estágio 1 ou 2. Ou Pokémon, ou item, ou energia. O que você vai fazer? Você vai pegar, mostrar para o seu adversário a sua mão. Para o adversário ver que você não tem nenhum Pokémon básico. Vai juntar aqui com o seu baralho. Embaralhar tudo de novo. Retirar certas cartas. E ver se saiu algum Pokémon básico. Se saiu um Pokémon básico, você vai colocar aqui. O seu adversário vai ter o direito de comprar uma carta cada vez que você fizer isso. Então, se você fizer duas vezes esse embaralhamento, porque você não tinha Pokémon, ele vai poder comprar duas cartas antes de jogar, nem nada. É uma vantagem. É uma vantagem por você ter feito um novo embaralhamento. No caso aqui, a gente tinha. E agora é a minha vez. O que eu vou fazer? Vou colocar todos os Pokémons no banco básicos, Pokémons básicos, virados de cabeça para baixo. Eu tenho aqui um Togedemaru, que eu vou virar aqui. E vocês viram aqui que eu tenho um Esperno, que eu virei também. Pessoal, esse movimento não é obrigatório você fazer. Você não é obrigado a colocar todos os seus Pokémons básicos no banco. Mas, lembrando que se você perder esse Pokémon e não tiver nada no banco, ou seja, você não tiver nenhum Pokémon aqui, você perde, é sempre bom você ter pelo menos um Pokémon no seu banco. No meu caso, eu não tenho nenhum Pokémon para colocar no banco. Eu não vou colocar no banco dele. Então, a minha vez. Quando começa a partida, nós viramos os Pokémons e revelamos o que nós temos. Primeiro passo da partida. Eu compro uma carta do meu baralho. Uma só. Olha o que saiu. O Drauzer, ele é básico. Eu vou colocar ele aqui. Eu posso jogar. Esse é o momento onde você pode usar para colocar os Pokémons no seu banco. Ok? Segundo passo. Vou dar uma energia, apenas uma energia, para o meu Pokémon. Por turno. Não pode mais uma energia do que... É uma só. Não pode dar mais que uma por turno. Então, eu escolho, por exemplo, o Pikachu. Você tem que escolher bem, porque... Isso. Você pode colocar até energias em Pokémons do banco, mas tem que pensar em qual você vai colocar para não desperdiçar as energias, porque elas têm uma quantidade fixa, né? Exatamente. Eu coloquei no meu Pikachu, porque eu quero que meu Pikachu ataque logo. Lembrando uma coisa muito legal que eu não falei, que no primeiro turno, a primeira pessoa não pode atacar. Então, eu tenho uma energia. Meu Pokémon poderia atacar com o meu ataque de 10, que chama Surra de Calda, que ele precisa só de uma energia. Eu vou mostrar aqui. Precisa só de uma energia sem cor. Tá vendo? Aqui é a primeira. Tá? Só que, como é o primeiro turno e eu sou o primeiro jogador, eu não posso atacar. Então, eu não tenho mais nada a que fazer. Eu tenho só aqui Pokémons que evoluem. Eu não posso evoluir na primeira vez que eu coloco um Pokémon no banco. Tem que esperar. Uma rodada. Uma rodada. Então, eu passo a vez do M2. Ele compra uma carta. Eu vou usar uma carta de treinador, chamado Rib. Ele me permite comprar três cartas. Mas é uma carta apoiadora. Então, eu só posso usar uma no meu turno, né? Eu não posso usar como se fosse item. Eu posso usar quantos itens eu quiser. Então, comprei três. Desses três, eu vou colocar esse no meu banco, que é um Pokémon básico. E vou colocar uma energia no meu Pokémon ativo. E agora, por exemplo, se o M2 quiser, ele já pode me atacar. Porque só o primeiro, da primeira rodada que não pode. Exatamente. Então, eu vou atacar com o Makuhita. Ele precisa apenas de uma energia de tipo lutador. Aqui, ó. E ele dá um ataque de 20. E ele tem mais um efeito. Jogue uma moeda. Se cair coroa, esse ataque não fará nada. Ou seja, se eu jogar uma moeda e cair coroa, meu ataque não faz exatamente nada. Então, vamos ver o que vai dar. Saiu o cara. Eu ataco. Então, o seu Pikachu M1 tomou 20 pontos de dano na saúde. Agora, a gente usa aquela carteirinha para colocar os pontinhos de dano. Aqui, 20 danos. São duas cestinhas de 10. Depois, em cima do Pokémon mesmo, tá, gente? Pra marcar. Pra marcar, ele tem aqui. 20 de dano. Lembrando que o ataque é o final do seu turno. Se eu atacar, eu não posso mais usar um apoiador. Eu não posso usar um item. Eu não posso usar nada. Então, ataque. Atacou. Acabou o turno. O turno está encerrado. Então, é a vez do M1. Na minha vez agora, vou comprar a carta. Lembrando. Olha o que eu tirei. Uma energia. Vou pôr uma energia aqui no meu Pikachu. Pikachu. Então, eu tenho duas energias. E agora, ele já está uma rodada em jogo. Eu vou pegar meu Raichu de Alola e evoluir o meu Pikachu. Deixa eu pôr aqui em cima os contadores de dano. E agora, eu evoluo o meu Pikachu. A evolução mantém qualquer dano tomado pelo Pokémon, pessoal. Então, se ele tiver com 30 de dano, ia haver 30 de dano aqui. Você só evoluiu o Pokémon. Ele tem mais vida do que o meu Pikachu. Ele tem 110 de vida. O meu Pikachu tinha 60. Mas, ele é mais forte. E ele aguenta mais dano. E dá mais dano também. Eu posso atacar também. E eu vou ver aqui. O que ele faz? Ataque rápido. Ele joga uma moeda. Se sair cara. Este ataque causa 30 pontos de dano a mais. Então, ele dá 10 de dano. E se sair cara, ele sai. Dá mais 30. Vamos ver? E sai o cara. Ixi. Vai tomar um monte de dano. Como eu ataquei, acabou meu turno. A vez do M2. Então, compra uma carta. Eu recebi dano. Então, eu vou usar esse sonho recheado grande, pessoal. Que é uma carta aí de item. Então, ele cura 20 pontos de dano. E remove a condição especial do Pokémon ativo. Então, vou tirar aqui 20 pontos que eu tomei. Vou deixá-los aqui do ladinho. Vem pra cá. Então, o que mais que eu posso fazer? Ah, eu tinha um Pokémon aqui no banco, né? Que eu já tinha colocado a rodada passada. Eu vou evoluir esse Pokémon. Olha, tá com um Pokémon forte agora. E eu vou colocar uma energia neste Pokémon. Não vou colocar no meu Pokémon ativo. Posso colocar energia no Pokémon no banco. Como aqui tem 5, a gente sugere sempre colocar, na verdade, em cima a energia pra não ocupar muito espaço. Como eu tenho uma energia no meu Pokémon ativo, eu vou atacar. Então, vou jogar uma moeda. Se cair cara, eu ataco. Se cair coroa, não ataco. Caiu cara de novo. Tomei 20 pontos. Tô com 40 pontos de dano. Tô com 40 pontos de dano. Se chegar em 110 ou ultrapassar, esse Pokémon é abatido, hein, gente? Minha vez. Compro uma carta, mais uma energia. Ô, meu Deus, eu tinha que ter embaralhado melhor esse baralho. Mas não é tão ruim também, porque agora eu posso colocar mais uma energia. Com 3 energias, o meu Pokémon, Raichu, consegue atacar com 70 de dano. Surfista elétrico, ele dá. Ele precisa de 3 energias e ele ataca 70 de dano. E eu ataquei e aconteceu o céu? Foi abatido. Foi nocauteado. Acabou. Ele tinha 20 pontos de dano, a vida era 80. 20 mais 70 dá 90. É acima de 90, foi nocauteado. Ou seja, se o Pokémon é nocauteado, ele vai pra pilha de escarte. E as energias que estão ligadas nele, ou qualquer item que estejam ligados, eles também vão pra pilha de escarte. Então, meu Pokémon ativo foi nocauteado. Ainda bem que eu tinha esse Pokémon. Porque se eu não tivesse Pokémon aqui no banco, aqui atrás, eu perderia, eu já teria perdido a batalha. Então, ele automaticamente ocupa o lugar do Pokémon ativo. Se eu tivesse mais Pokémons como o M1, que tem 3, eu escolheria qual iria, tá? Mas, no caso, ele não tem. Então, eu não posso fazer muita coisa. Então, é minha vez, eu vou comprar mais uma carta. Hum, não veio nada. Vou colocar mais uma energia. Ele, com duas energias de qualquer cor, dá o ataque em mordida, que causa 20 pontos de dano. Ai, meu Deus, meu raio-chu tá com 60 de dano já. Tá correndo risco de vida. Ô, M1, você esqueceu uma coisa. Você nocauteou meu Pokémon. Ai, meu Deus, é verdade, gente. Gente, olha só. Eu esqueci, gente. Eu pego uma carta de prêmio, porque eu nocauteei o Pokémon dele. Exatamente. E ó, que veio? Uma energia. Pé. Não tô precisando de energia, gente. Nem sempre vem coisa boa, gente. Mas como carta de prêmio, você precisa eliminar todas pra acabar. Então. Minha vez. Vou comprar uma carta aqui do meu baralho. Veio o Golbat, que é estágio 1. Não posso usar, porque eu não tenho o Crobat, que é básico. Eu tinha que ter ele aqui primeiro. Aqui no banco, ou ali na ativa pra... Ah, no caso, o Zubat, né? Isso, o Zubat. O Crobat é estágio 2. Já tô pensando lá na frente. É que eu quero ganhar. Então, eu não tenho o que fazer. Eu vou pegar uma energia. E vou pôr uma energia, então, no meu Drauzer. Pronto. Pôs uma energia no Drauzer. E com o meu Raichu, vou dar 70 de dano ao Pokémon do M2. Tum. 70 de dano. Bom, pessoal. Como só tem esse Pokémon nocauteado, a gente sabe que aqui não é 50. Aqui é 70. A gente tá sem as bolinhas de extras de dano, porque ele só vem um pouquinho mesmo. Não é pra dar tanto dano assim. Eu sou muito bom e tô dando muito dano. Sua vez, M2. Então, tudo bem. Tá com 70 lá. Compro mais uma carta. Hum, não veio nada de novo. Eu não tenho Pokémon pra colocar energia, então vou ter que colocar... Eu não tenho energia também, na verdade. Então, eu não tenho o que fazer. Vou ter que passar o meu turno. Na verdade, eu vou te atacar, né? Deu mais 20 de dano. Então, quando ele dá 20, 40, 60, 80. Então, tá 80 de dano, eu vou colocar... A gente troca aqui, ó. A gente faz o seguinte. Isso. 30 e você coloca... Vai. Eu coloco aqui sabendo que o meu tem 70, pessoal. O dele já tem 80 de dano. Olha só. Eu compro uma carta, que é a minha vez. Olha quem veio. Eu posso... Ele é básico. Eu vou colocar ele aqui no meu banco. Você pode ter até 5 Pokémons no seu banco. Não pode mais que 5. Já tem 4 aqui. Eu vou pegar essa energia e vou pôr aqui no meu browser também. Tem duas energias nele. E vou atacar o M2 com 70. O que acontece com o seu Pokémon, M2? Ele é nocauteado. Esse Pokémon também foi nocauteado. E eu compro aqui. Ele vai pra aqui e pra cá. Pela de descarte. Eu compro uma carta do meu prêmio, que é... Olha só. O Grubin, que é básico. Porém, M2. Você tá sem Pokémon. É, eu não tinha mais Pokémon pra colocar. Não tem nem no banco e nem aqui no ativo. Nem no banco dele, nem no ativo. E acontece o quê? É que eu ganhei. Ele ganhou, pessoal. Porque eu não tenho nenhum Pokémon. Se você tiver algum Pokémon na sua mão, não adianta. Porque ele tinha que estar no banco antes do seu Pokémon ser nocauteado. Então não adianta você querer colocar um Pokémon agora, tá? Exatamente. E faltava só uma carta pro M1 ganhar do outro jeito. Que era terminar nas cartas de prêmio. E viu como é fácil, gente? É bem simples jogar Pokémon. A regra básica é essa. Os passos são esses. Eu passo 1, 2, 3, 4. E você consegue jogar bem simples. No próximo vídeo, a gente vai mostrar jogando com 60 cartas. E já mais algumas regras. Que são regras um pouquinho mais avançadas. Mas a gente comenta isso no próximo vídeo. E se você gostou, não deixa de dar o like. Curtir o nosso canal e se inscrever. E até o próximo vídeo, gente. É isso aí, galerinha. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.